fala galera vídeo um pouco diferente hoje aqui no canal fazendo uma coisa que eu sei que vocês gostam óbvio que envolve comida como se já estão vendo né e como estamos em clima de natal final de ano vamos degustar panetones antes da gente começar eu apresentar pra vocês essas gostosuras não esquece de se inscrever aqui no canal deixa seu like manda um beijinho nos comentários e ativar o sininho de notificação pra você saber quando sair vídeo novo aqui no gol deve gente é o seguinte tenho aqui três opções de panetone é escolhi três panetones mais ou menos o mesmo perfil no sentido de todos os três são de fermentação natural ou seja é uma qualidade um pouco superior daqueles panetones que a gente costuma ver no supermercado aqueles mais industrializados sabe e os preços vocês vão ver que são acessíveis qualquer minha ideia aqui mostrar pra vocês que a gente pode investir num panetone bom de qualidade e gostoso que na verdade a gente vai descobrir junto se é porque eu não conheço esses três panetones ainda mas eu achei os preços atrativos considerando a qualidade e o nicho de cada um deles então bora começar um de cada vez o primeiro panetone que a gente vai experimentar é o panetone da balduco esse panetone galera eu comprei na casa balduco ou seja já é um nível é acima daqueles comercializados nos supermercados e no lojas enfim grandes que a gente costuma comprar panetone que tem promoção e tal mas eu adianto pra vocês o fazer o seguinte ele custou 36 e 90 um panetone de acho que esse tem meio quilo de 500 gramas tá é um panetone com laranja eles estão chamando chocotone mas gente é panetone com gotas de chocolate e laranja pedacinhos de laranja e é o seguinte eu escolhi ele porque eu vi que no mercado tinha a versão dele mais barata que é aquele industrializado que não é de fermentação natural e ele custava apenas 10 reais a menos ou seja eu acredito que esse aqui é o melhor investimento porque a gente vai pagar 10 reais a mais e a qualidade certamente melhor então vamos abrir junto vamos experimentar aqui ó é um tamanho bom de panetone olha aí fora que a embalagem eu achei mais bonita do que aquelas convencionais né que a gente encontrou no mercado aquela caixa amarela e tal agora vamos abrir aqui nossa gente cheiro tá bem gostoso hein tem aqui uma faca do poder e um pratinho pra gente cortar uma fatia e ver como que ele é a textura por dentro e tudo mais ó eu achei eu tô achando ele bem macio assim bem úmida massa 52 horas de preparo que tá escrito aqui gente ó faca veio suja de chocolate então prevejo bastante chocolate aí dentro será que eu cortei uma fatia bonita nessa fatia especialmente que eu peguei não tem muitas gotas mas não é isso que vai definir se ele é gostoso ou não né gente então vamos experimentar aqui ele parece mais molhado do que de fato essa primeira garfada que eu dei vou até cortar aqui no meio para não ser injusta só que não precisa comer de garfaca né gente me desculpem não é dos mais secos mas também não é dos mais úmidos tá na minha opinião acho que a parte de cima assim por fora ela causa uma melhor impressão do que de fato dentro então se você tira essa parte de fora igual eu fiz aqui agora e come com um pedaço de laranja um pedaço de chocolate é mais fácil de mastigar de saborear entendeu achei um pouquinho mais seco vamos pro próximo segundo panetone é esse aqui da orfner que ele também é de gotas de chocolate fermentação natural é isso acho que ele não tem laranja não ele só tem gotas de chocolate mesmo ó esse aqui gente ele custou 47,90 então ele foi tipo 11 reais mais caro do que aquele da casa balduco né e esse aqui tem 700 gramas então aquele ali tinha meio quilo esse aqui tem 700 gramas então esse aqui tem mais quantidade é maior e foi 11 reais mais caro vamos abrir ó é um senhor panetone né olha o tamanho disso aqui gente visivelmente aí eu vou falar os mesmos pontos que eu falei do da balduco ele é menos úmido em cima né do que aquele mas a gente já vê aqui bastante recheio bastante gotas de chocolate eu nunca experimentei os panetones da ofner então para mim realmente é uma expectativa ó esse já parece ter mais gotas gostei da textura da massa visual vou pegar bem esse meio aqui ó que foi o que do outro eu achei seco né primeira mordida impressionante sem brincadeira muito mais macio a mastigação é mais leve é saboroso surpreendeu né porque se por fora ele não parecia tão molhado e por dentro ele tá assim olha isso humm gente esse eu gostei vamos para o próximo senão não vou aguentar né bom e o último panetone que a gente vai experimentar é esse aqui da lindis bom para presentear se você quiser né dar para alguém aquela lembrancinha de natal esse aqui eu acho que é uma caixa bem bonita porque tem um laço causa um impacto visual né gente não que isso seja o relevante do negócio mas causa um impacto esse aqui custou 79,90 então foi o mais caro dos três acho que por ser chocolates lindis né outro dia me corrigiram aqui um seguidor falando que é lindis não é lindis né mas que é alemão sei lá enfim gente e esse aqui é o de gotas de chocolate também então esse daqui é similar bem similar né porque só gotas de chocolate ao da offener que foi o que a gente acabou de experimentar vamos abrir olha que tamanho gente esqueci de falar esse também é o de 700 gramas tá já é um formato um pouco diferente ó mais baixo porém também arredondado gente tem bastante gotas de chocolate essa essa eu tô adorando fazer isso né ó eu quero cortar bem aqui nessa meiuca que é a parte mais alta que a gente quer uma fatia bem gorda eu fui feita para comer boca foi feita para comer ó achei bem parecido com o da offener a questão do recheio de ser um recheio uniforme que tem na fatia como um todo porque isso eu acho uma sacanagem sacanagem você compra aquele panetone você corta uma fatia aí de um lado é seco sem nada aí o outro tem três frutinhas aí o outro tem duas gotas e o outro gente não dá tem que ser um negócio um negócio uniforme para todo mundo comer igual não agora vamos ver aqui vai na mãozona mesmo eu poderia comer essa fatia inteira olha isso gente olha a textura tô achando bem macio bem úmido hein dos três é o mais úmido pela aparência e pelo toque porque em cima ele tava úmido dentro ele parece úmido e o da offener foi a surpresa que fora não era bom bem bom macio também fácil de engolir não é aquela coisa que fica sabe maçuda muito bom olha só meu toque bom galera aqui vocês conseguem ver os três panetones esse daqui meio quilo 700 gramas e 700 gramas recheio desse achei muito mais seco é com uma distribuição muito equívoca e diferentes o recheio entendeu das gotas e da laranja esse aqui achei bem distribuído o recheio tem gotas de chocolate pela fatia como um todo a textura tá bem legal bastante úmido e esse aqui terceiro também bastante úmido esses dois aqui certamente da offener e da lint foram os meus preferidos o da balduco segue uma linha mais seca não é tão úmido dentro então agrada as pessoas que tem mais esse paladar que preferem mais esse tipo de panetone porém o preço é mais atrativo né agora eu se fosse escolher pelo preço a minha decisão obviamente que eu ia botar na balança eu estou colocando aqui na balança a questão do sabor e da qualidade se for para fazer uma escolha com base em preço e sabor certamente seria esse aqui tá e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo no mercado existe ainda vários tipos de panetone inclusive aqueles recheados com cremes né creme de avelã creme disso creme daquilo até bombons famosos chocolates famosos estão virando panetone então eu acho que está talvez vocês estão curiosidade disso mas começamos com esses três entendeu acho que tá legal tá maneiro já é uma referência para vocês eu adorei fazer isso com certeza vou encher a cara de panetone vou estar de ressaca no natal e não vou querer ver mais panetones apenas rabanadas e é isso a gente se vê no próximo vídeo beijo